Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais esta videoaula. Venha comigo! Tema desta videoaula, polinômios. E atendendo aqui a sugestão da Karina Alves, eu vou resolver para você o seguinte problema. Dado o polinômio Q de x igual a ao quadrado menos 4, que multiplica x à quinta potência mais a mais 2, que multiplica x ao quadrado menos x mais 5, sendo a um número real, calcule o item a, o valor de a para que Q de x seja do terceiro grau. Olha, para que um polinômio seja do terceiro grau, é necessário que ele tenha a incógnita x, aqui no caso, elevada ao terceiro grau. Aqui não figura x elevado ao terceiro grau em nenhum momento. Como no polinômio Q de x o coeficiente de x ao cubo é zero, ou seja, não existe, não existe valor de a que faça esse polinômio ser do terceiro grau, uma vez que ele não tem x elevado ao cubo. Então, nesse caso, o a não existe. Para que esse polinômio seja do terceiro grau, você pode anotar assim, a igual ao conjunto vazio, porque é um conjunto traçado para indicar que não existe nenhum elemento nele, ou também você pode expressar dessa forma, um e ao contrário, cortado, que quer dizer que não existe a para que Q de x seja do terceiro grau. Agora, com relação ao item b, que pede o valor de a para que Q de x seja do segundo grau, já é mais simples. Quando é que um polinômio é do segundo grau? Quando nós tivermos aqui um coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que é o x do segundo grau, que faça com que ele não desapareça, que seja diferente de zero. E aqui, eu vou ter que ter o cuidado de falar que esse coeficiente tem que ser zero. Por quê? Porque se esse coeficiente for diferente de zero, o polinômio vai ser do quinto grau e não do segundo grau. Então, vamos obrigar esse coeficiente aqui a ser igual a zero para, assim, eliminar o x à quinta potência. Para que Q de x seja do segundo grau, o coeficiente do termo em x₅ precisa ser zero. Então, vamos fazer o ser zero nem que seja na marra, né? Vamos falar aí que a² menos 4 tem que ser zero, para, assim, ele desaparecer e o polinômio não ser do quinto grau. Passando o a para depois da igualdade e aplicando a radiciação em ambos os termos dessa equação, a gente vai ter a igual a 2 ou a igual a menos 2. Por quê? menos 2² chega em 4 positivo e 2² também chega em 4 positivo. Feita a análise com relação a ser do quinto grau, ele já não vai ser mais do quinto grau. Por quê? Se o a vale 2, 2² é 4, menos 4, zero. Some aqui. Se o a for menos 2, menos 2² mais 4, menos 4, zero. Elimina também o x à quinta potência. Agora, nós vamos ter que trabalhar a ideia desse parêntese aqui, que é o coeficiente de x ao quadrado. Esse tem que existir. Ou seja, a mais 2 tem que ser diferente de zero, porque se o a mais 2 for zero, elimina também o x ao quadrado e ele não será mais do segundo grau. Então, se a mais 2 é diferente de zero, o a precisa ser diferente de menos 2, não é? Porque você traz aqui o 2 para depois da desigualdade, ele vem negativo. Ou seja, esse menos 2 aqui está fora. Por quê? Precisa ser diferente de menos 2. Por que isso? Porque se você coloca menos 2 aqui, menos 2 mais 2, zero, elimina o x ao quadrado e eu preciso de um quê de x que seja do segundo grau. Então, a solução é apenas a igual a 2. Olha, 2 mais 2, 4, aí ficaria 4x ao quadrado. Tranquilo, coloca 2 aqui, 2 ao quadrado, 4 menos 4, zero, some com a quinta potência e deixa aí o polinômio no segundo grau, ok? Então, a solução do item B é a igual a 2.